Olha só, gente, pra esse sanduíche natural, né, eu tô usando aqui um peito de frango, gente, grande, tá? Vou colocar aqui na panela, dois cubinhos de caldo de frango, tá? E um pedacinho de cebola, só pra dar um gostinho, não vou colocar, não vou temperar ele não, tá? Vou cozinhar só com esses ingredientes aqui, tá bom? Olha aí, pessoal, já coloquei aqui, né, coloquei os dois caldinhos lá de frango, coloquei um pedacinho de cebola dentro, pode colocar inteira mesmo, não tem problema, tá? Pronto, gente, agora eu vou levar lá no fogo, tá? Começou a panela a ferver, começou a fazer o barulhinho, 20, 25 minutinhos do máximo, desliga, tá bom? E depois eu mostro a vocês aí o procedimento, tá certo? Mas, minha gente, eu pensando que tinha cenoura na geladeira e eu esqueci de comprar cenoura. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ver se eu vou arrancar uma cenourinha aqui, meu Deus, não sei nem se tem cenoura embaixo. Olha, tá vendo, ó? Tá vendo, pessoal, que tem uma cenourinha aqui? Não, pequenininha, mas tem, ó, e duas, ó. Tá vendo aí? O negócio é plantar, né? Olha aí, precisei agora, ó. Ô, essa aqui tava pequenininha, mas tá bom já. Olha aí, tá vendo, gente, ó? Precisei de a cenourinha pra colocar no hambúrguer natural, ó. Não tinha na geladeira, vim pegar, ó, aqui. Agora eu vou aproveitar e levar logo a faça também, porque eu tava fazendo umas coisas, gente. Não tive tempo, não tive tempo de vir pegar. Me atrasei completamente no hambúrguer ali, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo, vai dar certo sim. Olha, o galo. Ai, meu Deus, é o galo. Eu não gosto de quando fica gente conversando essa hora perto, não. Olha aí, uma hora desce eu na horta pegando alface e cenoura. Meu Deus. O ruim é se não tivesse, né, gente, pra pegar, mas tem. Eu fui pintar meu cabelo, pessoal. Tava pintando meu cabelo. Eu fiz umas mexinhas loiras, mas eu achei... Tava muito esquisito. Aí eu joguei o preto em cima. Aí eu terminei agora e não tive tempo, né, de adiantar ali, achando que tinha cenoura na geladeira. Agora eu vou lavar tudinho aqui e já eu volto mostrando a vocês aqui, preparando o nosso hambúrguer, tá? Então, pessoal, vamos montar agora, né, o nosso sanduíche natural, gente. Cheguei lá de cima, fui pegar a cenoura. Demorei, pessoal. Eu tava dando uma pintadinha aqui no cabelo pra mudar um pouquinho o visual, né? Então, sem mais delongas, vamos para a receita, né, gente? Olha aqui, pessoal, o peito de frango já cozido e desfiado, ó, tá? Sem tempero nenhum, só o peito de frango mesmo, só com aquele temperinho lá que eu coloquei no cozimento, né? Vou colocar aqui nessa bacinha aqui. Vou colocar aqui, ó. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar um pedacinho de queijo que tava ali, né, um pedacinho de queijo coalho que eu ralei. Vou colocar aqui dentro também. É opcional, tá? Não precisa colocar. Tô colocando só porque ele tava ali dando sopa, né? Aí eu coloquei. Aqui estão minhas cenourinhas, gente, ó. Aí também vai a gosto, né? A cenourinha é a gosto, tá bom? Aqui tem aproximadamente uma xícara, né, de cenoura ralada. Um pacotinho de dueto, pessoal, ó. Um pacotinho de dueto. Muito bom, né, gente? O sanduinho xizinho natural, assim, com peitinho de frango. Uma delícia, né? Aí agora, eu vou colocar, gente, ó, uma caixinha de creme de leite, tá? Uma caixinha de creme de leite, né, gente? Aí eu vou colocar também. Esse requeijão, ele é light, tá, pessoal? Vou colocar ele todinho aqui, ó. Um requeijão inteiro. Tá? Esse aqui é light sabor queijo. Vou colocar ele todo aqui, ó. E vou colocar também... Deixa eu... Duas colheresinhas de maionese, gente. Ó. Duas colheres de maionese. Eita. Ó o desastre. Duas colheres de maionese. Deixa eu deixar aqui, ó. Duas colheres de maionese, tá, pessoal? Aqui, ó. Agora vamos dar duas colherinhas de maionese, né, gente? E agora vamos misturar aqui tudo, ó. Hum! É bom demais o cheiro. Tem um cheiro, gente. Se quiser colocar cebola picadinha, coentro, tomate, fica a critério de vocês, tá bom? Vou colocar só isso aqui. Pra mim já está ótimo. Delicioso, ó. Bem cremoso. Delicioso. Se quiser que fique mais leve ainda, né, gente? Mais naturalzinho ainda. Coloca maionese light. As coisinhas light, né? Só o requeijão aqui que eu estou usando light, viu, gente? Eu não tenho maionese light, mas... Olha só, gente. Que recheio maravilhoso. Olha, gente. Esse recheio aqui é pra sanduíche natural. Pra aquelas tortas frias, né? Torta fria que faz com o pão, tá bom? Olha que delícia, gente. Olha a cremosidade desse recheio. Olha só. Deixa eu ver aqui o sal, né? Tá bom. Olha a cremosidade, gente, desse recheio. Pronto, gente. Olha só. Eu vou montar um aqui, tá? Pra vocês verem como é que eu mudo meu sanduíchezinho, gente. Tá? Olha só. Alface. Eu estou usando aqui alface americana, né? Vou cortar assim a folhinha pra não ficar muito grande. Deixa eu pegar aqui outra colher pra me ajudar aqui. Olha só, gente. Que delícia, né? Bem recheio. E agora, vou colocar o pãozinho aqui. Olha que lindo, gente. Tá certo? Olha só, pessoal. Que sanduíche lindo, pessoal. Aí aqui nós faz assim, ó. Porta de quininha, né? Olha, gente do céu. Olha que maravilha de sanduíche é esse. Bom, viu, manhã? Delicioso. Prova aqui, manhã. Sim, gente. Eu esqueci de dizer a vocês. O pão que eu tô usando é pão integral, tá? Pão de forma integral. Tá certo? Veja aqui, mãe. Se tá gostoso. Dê o seu parecer aqui nessa... Nesse sanduíche. Aí, deixei de dar pra pão. Bom, não é? Tá só o olho, né, mãe? Tá só o olho. Verdade que é o olho. Né? Pois é, gente. É isso aí, pessoal. Então, essa foi mais uma receitinha, né, gente? Que eu trouxe aí pra vocês. Mais um videozinho aqui no canal. Pedi a você que ainda não for inscrito. Se inscreve no canal, tá? Deixe o like. Deixe o comentário. Que eu vou responder, tá certo? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.